Tudo que eu passei foi fazer sarar a nossa ferida Ao menos vimos passar em pleno a nossa via Sermos juntos eu e tu manipulando os mídia Pelos muros bancados com a minha família Rap só nos cai quando pode estar em dia Louvem o som por vida, prova de harmonia Saber dar o que colher quando a fêmea é unida Fazer a primeira série enquanto a cena for cumprida Hipop em nós é dinastia Rimar pra voz, sonoplastia em nós virou mania Ferrar em nós é covardia Contar as histórias de amor e mudar a minha rotina Cantar pelo Nosso Senhor a divisão desta batida Ligar meu provisório e ver meu povo a dar a vira Até no corredor a malta banda legaliza Break it down, quem tiver na esquina Um por todos, todos por um é minha sina Junto assim que mais um verás que a malta expira Rap em nós sou quando a malta está de forma digna Pelos muros bancados com a família Um por todos, todos por um é minha sina Junto assim que mais um verás que a malta expira Rap em nós sou quando a malta é de forma digna Pelos muros bancados As ruas andam triste As ruas andam triste As ruas andam triste As ruas andam triste como um simples e frão As ruas andam triste como um simples e frão Não é interesse para as músicas nem integração Gun Black Real MC vem com nova visão Novas escrituras, nova leitura, bom conversão As margens perderam a sua identificação Alguns preços no silêncio por causa eu tenho Ilusão Paro de água é zona 5, localização Grupos com presença perderam sua digção Por um simples power up que eu não sei o meu irmão São feridas do meu paro que me foda o coração Grava-se hoje, amanhã tudo volta o caixão Não há revolução, brada sem enganar a nação Mesmas rimas na mesma década, mesmo refrão Só ficaram pegadinhos com identificação A saga continua nesta fraternização Hip Hop Genuíno hino com vibração Yeah, 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 yeah Com vibração Genuíno hino hino Yeah Genuíno É o Sapa Step Trabalhamos dia e noite na base do progresso Para contemplar no mínimo uma coisa do universo Meditamos forças para arreitar mais um verso E nele eu peço mais um espaço para o processo O nexo é contemplado pelo verso Para inverter-se êxito O poder machiavélico E o mérito é atribuído ao comércio Traduzido para seu contrafeito ilusório Editoras Discográficas na escola Só criam histórias ludibriando as nossas Abram portas Não criam as costas Criam propostas Põem sentimentos entre de nós Eram lábios, rimas e rislas Em algum momento Comandamentos em Bíblas Eram lábios, rimas e rislas Em algum momento Comandamentos em Bíblas